Deixa eu voltar com a nossa querida Débora Pérez, agora sim, contato restabelecido, falando sobre o Fumacê lá na cidade de Araxá, que será aí ampliado, prorrogado, melhor dizendo, por mais 30 dias. Agora sim, Débora, fica à vontade. Exatamente, Rafa, eu tô aqui acompanhada da secretária de saúde aqui do município de Araxá, Cristiane Gonçalves, que vai dar mais detalhes pra gente em relação a esse trabalho que tá sendo realizado com o Fumacê. É um trabalho que já começou há alguns meses, deu muito certo aqui no município, e por isso a prorrogação de pelo menos mais um mês. Exatamente, foram feitos estudos técnicos, juntamente com a Superintendência Regional de Saúde, que elencou Araxá pra ter mais um mês de atuação do carro Fumacê. Então, encerraríamos dia 16 de março e agora foi prorrogado até meados de abril. Nem chegou a interromper o trabalho, ele já retomou essa semana. Sim, não houve interrupção, porque a gente agiu previamente, antecipadamente, fizemos as análises técnicas, com apoio da Superintendência, do técnico da Superintendência, que elencou Araxá como critério pra receber mais um mês da estratégia do Fumacê. E todo um trabalho também é feito pra estabelecer o cronograma que é executado aqui no município de Araxá, e as pessoas podem buscar essa informação no portal da cidade, pra que elas consigam ali entender os horários e também os bairros em que esse Fumacê vai passar. Exatamente, esse estudo, além de levantamento da necessidade, levanta aqueles pontos focais de atuação do Fumacê. É importante ressaltar pra população que devem deixar as portas e janelas entreabertas, pra que o inseticida adentre as residências. Então, é importante saber o dia e horário que está passando na sua localidade. Só acessar o portal da Prefeitura de Araxá, que lá tem todas essas informações. Isso, os cronogramas são atualizados rotineiramente, porque em caso de chuva, ventos fortes, a estratégia é interrompida. Então, é marcado um novo momento praquele bairro que estava previamente agendado. E essa semana, Rafa, a gente também tem uma outra novidade aqui no município de Araxá. Na próxima quinta-feira será inaugurado um centro de hidratação, que também é uma iniciativa em combate ao mosquito da dengue. Eu queria que a senhora antecipasse um pouquinho a informação pra gente, contasse os detalhes, como é que vai funcionar esse espaço e onde ele será. Estamos muito otimistas com essa estratégia, por ela não ser substitutiva. Ou seja, ela não substitui os atendimentos que hoje nós já realizamos. Nas estratégias de saúde da família e também na rede de urgência. Ele é uma complementação. É um serviço que não será de porta aberta, ou seja, o paciente não tem porta de entrada espontânea. Ele precisa antes buscar o serviço ou na rede de urgência ou na estratégia de saúde da família pra ter o encaminhamento, o direcionamento pro centro de hidratação. E aqui fica um chamamento à população que está acumulando pacientes na rede de urgência. Isso a gente sabe que é uma realidade, não só de Araxá, mas do Brasil como um todo. Então, a gente orienta os nossos técnicos da estratégia de saúde da família, da atenção básica, os médicos, os enfermeiros, eles estão capacitados pra diagnosticar e pra encaminhar. Então, se você está ali no seu território, tem uma unidade de saúde, a estratégia de saúde da família, busque atendimento lá. Isso pra não gerar demora nos atendimentos e é soberbar a rede de urgência. A partir da próxima quinta-feira, então, Araxá conta com essa rede, com esse novo auxílio aqui, que vai funcionar na Casa do Caminho. Isso, funciona na Casa do Caminho, das 7h às 19h, ininterruptamente, ou seja, de segunda a segunda, não para em final de semana, em feriado. Só que é importante ressaltar, as fichas serão recebidas até as 17h, para ter tempo do manejo do paciente até as 19h, quando encerra o atendimento. Então, aquele paciente que está com sintomas agravados, procure o quanto antes o serviço de saúde para ser encaminhado o mais cedo possível para o centro de hidratação. Secretária, só pra gente finalizar, a gente traz ao longo de toda a nossa programação, atualizando diariamente os dados em relação à dengue. Aqui no município de Araxá, falando com a senhora, que é secretária da pasta da saúde, a senhora já conseguiu perceber uma redução nos casos? Como é que a senhora tem visto essas informações que são repassadas pela Secretaria de Estado? Não, não houve redução. Infelizmente, a gente está antevendo um pico de aceleração dos casos. Então, a gente precisa do apoio da população. Cuidar do seu ambiente, cuidar do seu quintal, cuidar do seu entorno, prestar atenção àqueles 10 minutos que valem uma vida, né? 10 minutos que você tira aí na semana, no dia, para verificar o seu entorno. E aqui vale também um chamamento. Você cuida do seu quintal, mas se o seu entorno estiver com possíveis focos, você está descoberto. Então, se você tem conhecimento de um terreno baldio que está acumulando lixo, de uma casa que está fechada, seja para aluguel ou que está abandonada, comunique ao setor de zonosa, à vigilância, para que a gente faça a limpeza, para que a gente atue nesse ponto focal de mosquitos. Isso é muito importante. A colaboração de todos vai fazer com que esse cenário reduza o mais rápido possível. Muito obrigada, Pio. Rafa, é isso, viu? Secretária de Saúde aqui do município de Jarachá, conversando com a nossa equipe do Balanço Geral, trazendo mais detalhes em relação ao trabalho do Fumacê, que vai continuar aqui na cidade, e também dessa extensão do atendimento, dessa nova rede de hidratação, que vai funcionar a partir de quinta-feira. E é claro que a gente está de olho em todas essas informações, iremos acompanhar, trazendo os dados e as informações em relação à dengue aqui em Araxá. Rafa? Obrigado. Obrigado, Débora. Obrigado, secretária, ao vivo, trazendo os detalhes aqui com a gente no nosso Balanço Geral. Estou lembrando a população de Araxá, fique atento em relação ao site araxá.mg.gov.br, ali você tem informações e o cronograma dos bairros, onde o Fumacê vai passar. Lá na cidade são dois veículos que estão fazendo exatamente esse tipo de atendimento. Então, fique atento. Obrigado pelos detalhes, Débora, secretária, ao vivo aqui no nosso programa.